A chuva desta tarde foi muito forte nas cidades da região metropolitana. Em Colombo, 30 casas sofreram com a chuva. E em São José dos Pinhais foram 61 chamados. Bem aqui na região metropolitana de Curitiba, a chuva fez muitos estragos. Nós estamos aqui no bairro São Dimas, em Colombo. Atravessa a Jatobá, que é essa aqui onde nós estamos, ficou embaixo d'água. Lógico que a chuva agora deu uma acalmada, então a água começa a escoar. Mas a gente vê aqui, olha, esse córrego transbordou. Entrou aqui pela sala e começou a entrar pela porta, pelo vaso, pelo ralo. A sorte que os vizinhos ajudaram, né? A sorte de limpar lá, porque daí eu ergui sofá, mas fiquei minha perna. Toda vez que chove, é isso aí, todo mundo perde as coisas, ganha, perde de novo. As casas inteiras aqui, tudo alagou. O portão caiu em cima da mulher, da criança, tomou água de valeta. Esses bueiros aqui, olha, que fizeram aqui, olha, é todo dia essa nepar está aqui desentupida, porque é viva entupida, e está uma tristeza aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.